O dia 28 é dia mundial da saúde e segurança do trabalho. A data foi instituída em 2003 em memória aos 78 mineiros que morreram numa explosão em abril de 1969 nos Estados Unidos. Felizmente, com o passar dos anos, as empresas começaram a investir em equipamentos e segurança, uma atitude que diminuiu por ano o número de mortes em acidentes de trabalho. Você vai conferir agora a reportagem de Andréa Sacugawa. Saúde e segurança do trabalho. Esse é o tema em destaque do mês de abril. A campanha Abril Verde tem como objetivo alertar a população sobre a importância de práticas que reduzam o número de acidentes de trabalho. Mesmo com o alto número de acidentes de trabalho, a tendência é que nos próximos anos haja uma diminuição dessas ocorrências. Isso se deve principalmente à alteração do perfil de empregabilidade, ao avanço tecnológico do processo produtivo e à rotatividade do setor terceirizado. As empresas vêm investindo principalmente em treinamentos, em equipamentos e os colaboradores também, com toda essa informação, eles vêm se conscientizando que é o principal. Quando realizamos treinamentos e passamos a informação para o colaborador, a gente sempre passa para ele que assim, o principal equipamento é o bom senso, ele sabe o que é certo e o que é errado. E ele precisa utilizar para quê? Para prevenir a integridade física dele, para ele poder continuar trabalhando e a saúde também, por isso que é tão importante. Gesiele faz um alerta sobre a importância do uso de equipamentos de proteção individual. O uso de equipamentos de proteção individual é muito importante porque ele vai proteger o trabalhador no caso de acontecer uma falha no processo, no caso de acontecer um acidente. Ele vai evitar que esse trabalhador se machuque e que ele tenha uma lesão grave decorrente desse acidente. E para cada situação, o trabalhador deve usar equipamentos específicos. Isso é de acordo com o risco, né? Por exemplo, se ele trabalha em um local onde corre o risco de cair alguma coisa na cabeça dele, ele tem que utilizar um capacete. Se ele trabalha em um determinado local onde corre o risco de cair alguma coisa no pé, ele tem que utilizar o calçado, a luva, a vental, então tem vários tipos de equipamentos. Esses equipamentos, eles são distribuídos de acordo com o risco que o funcionário está exposto. Dani coordena uma oficina e garante a importância do uso de equipamentos de segurança. Na oficina, nós temos bastante perigo no dia a dia e o pessoal costuma usar sempre o equipamento de trabalho. O pessoal chega de manhã, coloca os EPIs e vão para o trabalho. Graças a Deus, a gente não tem tido muito acidente, mas por ele estar usando sempre uma segurança a mais para eles mesmos. O próprio funcionário hoje está procurando se proteger mais para evitar algum tipo de acidente e prejudicar a integridade dele. 把 dentro de environments danificando ao comando dada de bar higher. Espírito 1,01 ou 1,01 ou 1,02 ou 1,03 ou 1,06 ou 1,15 ou 1,0 ou 1,06 ou 1,03 ou 1,04 ou 1,20 ou 2,12 ou 1,15 ou 1, ή10 ou 2, si?